Existe algo muito especial em automatizar as coisas. E abrindo meu coração para vocês, eu acho que existe algo ainda mais especial quando a ação automatizada, ela é uma ação que não necessariamente precisava ser automatizada. Ou seja, o processo de automatizá-la é totalmente inútil. Mas para mim, é aí onde moram as melhores invenções. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa máquina de doces. Mas não é uma máquina que faz doces, tipo, fabrica o doce. É uma máquina que vomita doces. Desse jeito aqui. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Vocês vão perceber que durante o desenvolvimento desse projeto, eu vou estar utilizando esse produto aqui, que são os eletroblocks. Os eletroblocks, eles são blocos que funcionam como componentes eletrônicos. E todas as placas presentes nesse produto aqui foram desenvolvidas lá na PCBWay. Inclusive, a PCBWay apoiou demais o lançamento dos eletroblocks aqui no Brasil. Acredito que durante o vídeo vocês vão notar a qualidade desse produto, a qualidade dessas placas de circuito impresso. E se tu tá pensando em tirar os teus projetos da protoboard e construir placas de circuito impresso super bonitas, com ótimo custo-benefício, clica aqui na descrição do vídeo. Eu tô deixando o link da PCBWay pra te conhecer um pouquinho mais do serviço deles. Mas, na verdade, essa daqui não é a primeira máquina de doces que eu já construí. No Halloween do ano passado, eu construí uma máquina de dispensar confites que foi utilizada pra entregar doces pras crianças. Ela não funcionou lá tão bem, ela foi meio que construída às pressas, mas ficou bem legal. Depois disso, em live, eu tentei testar com o pessoal outros mecanismos de como a gente podia fazer dispensação de coisas e objetos. E a gente acabou encontrando um mecanismo super legal utilizado em vending machines, que é essa ideia de colocar uma mola e que essa mola possa levar os objetos pra frente e dispensar eles em algum momento. E juntando as experiências dessas duas máquinas de doce, eu decidi construir a Ultimate Candy Machine. Aquela que funciona de verdade e é bonita, e não é feita de papelão ou lixo colado com cola quente. Vamos dar uma olhada de pertinho em como essa belezura está. E eu quero compartilhar com vocês todos os mínimos detalhes de como que essa máquina de doces foi construída. Então, vocês estão observando aqui que a estrutura agora dessa máquina de doces é de MDF. Essa estrutura aqui foi desenhada pelo Eduardo. Sinceramente, eu acho que a gente ainda vai fazer uma nova versão porque tiveram algumas coisinhas ainda que a gente quer modificar nessa estrutura. Mas ela já ficou bem mais legal do que os meus lixos colados com cola quente, né gente? Ficou já uma coisinha mais... Assim, com uma estética mais bacanuda. E a ideia é o seguinte, toda vez que a gente coloca a mão aqui, a gente recebe um doce. Eu quero separar essa explicação de como a máquina de doces funciona em duas partes. Na parte da estrutura mecânica e da conversão de movimentos e a parte da eletrônica, que foi toda construída com os eletroblocks. Vamos começar então pela parte da eletrônica, que é como que a gente fez com que fosse possível colocar a mão em determinado ponto, em determinado local e a máquina começar a funcionar. Toda a parte de circuitos eletrônicos foi construída com os eletroblocks. Os eletroblocks, eles são esses blocos que funcionam como componentes eletrônicos. Cada bloquinho tem uma funcionalidade. Vou mostrar pra vocês eles funcionando. Aqui eu tenho o powerbank e o bloco energia e eu tenho o bloquinho LED. É só conectar que o LED vai acender. Então a gente pode combinar diferentes componentes eletrônicos e fazer circuitos eletrônicos bem inteligentes, como esse dessa máquina de doces. Então eu vou reconstruir com vocês o mesmo circuito que está dentro da máquina de doces pra que vocês consigam compreender a função de cada um dos componentes eletrônicos e a lógica que a gente utilizou pra fazer essa máquina de doces funcionar. E o mais legal é que muita gente acha que pra construir uma máquina como a máquina de doces é necessário ter um microcontrolador. Sendo que só com os componentes eletrônicos a gente consegue construir uma lógica de circuitos super legal. Então vamos começar com o bloco energia e o powerbank porque a gente precisa energizar os bloquinhos, né? Então começamos aqui por esse daqui e depois a gente colocou o T. O bloco T ele faz o seguinte, ele permite que a energia que está na sua entrada passe pra três saídas diferentes. Dessas três saídas, uma delas a gente vai colocar em um sensor de luz que faz com que sempre que tenha luz a energia passe adiante. Eu vou mostrar pra vocês como que ele funciona aqui, ó. Então enquanto tem luz a energia passa. Quanto mais luz na verdade que bate no sensor de luz, mais luz passa pro meu LED. E quanto menos luz bate no sensor de luz, menos energia passa pros próximos blocos, ou seja, menos energia o meu LED recebe. Nesse caso aqui eu tô utilizando o LED, mas eu poderia utilizar outro bloquinho, né? Então, ó, eu consigo controlar se o meu LED vai acender ou não de acordo com a quantidade de luz. Mas eu posso inverter essa lógica, fazendo com que quando não tem a luz, aí sim a energia passe adiante. Então agora, com a porta lógica notch depois do sensor de luz, eu vou inverter a lógica do sensor de luz. Então agora, ó, quando não tiver luz no sensor de luz, aí sim o LED vai acender. Aí sim a energia vai passar pra frente. Agora tu já deve estar percebendo. Poxa, isso aqui já dá meio que pra fazer aquele circuito, né? Onde se eu colocar minha mão em cima do sensor de luz, a energia vai passar e ela pode ir lá e alimentar o motor pra ele começar a funcionar. Pois é, só que em uma estrutura como a da máquina de doces, que a gente tem tipo uma caixinha mesmo, o que acontece é que pode ser que fique um pouco escuro pra esse sensor de luz o tempo todo e pode ser que ele não consiga identificar que realmente tem uma mão ali na frente. E também imagina, quando tiver de noite, quer dizer que ele sempre vai estar funcionando? Não é isso que a gente quer. A gente quer uma garantia de que o sensor de luz, ele só vai realmente funcionar da maneira que a gente quer quando tenha uma mão na frente. Então pra isso que a gente colocou esse T aqui. Porque a gente pode tirar direto do bloco energia um outro bloquinho, que é o bloco LED. No caso, a gente tava controlando o LED aqui, eu vou substituir por um buzzer, que vai funcionar como se fosse o motor no nosso circuito da máquina de doces. Mas o buzzer é legal porque ele faz um barulho bem chato. Então, vamos colocar ele aqui. E eu posso botar, então, aqui, saindo diretamente do meu T, que tá replicando a minha fonte de energia, um bloco LED. E esse bloco LED, eu posso posicionar ele em cima do meu sensor de luz. Então, agora sim, eu tenho uma garantia de que mesmo que esteja de noite, mesmo que o meu ambiente não esteja realmente bem iluminado, ou se o case da minha máquina de doces ele é mais escurinho, eu posso garantir que sempre vai ter uma luz em cima do sensor de luz. E apenas quando eu colocar... Fez um barulhão, hein? E apenas quando eu colocar a minha mão interrompendo essa luz, aí sim a energia vai passar para os próximos blocos. Então, olha só. Então, essa é a lógica que a gente utilizou dentro da máquina de doces. E percebam que a gente não utilizou nem um microcontrolador, nem uma linha de código para fazer isso. São apenas os componentes eletrônicos funcionando como a função deles. E já deixa para mim nos comentários se tu conhecesse, se tu sabia que a eletrônica podia ser uma ciência tão poderosa quanto a construir um circuito inteligente desses aqui. Agora eu vou voltar todos esses blocos aqui para dentro da minha máquina de doces, porque eu quero mostrar para vocês como que então é a estrutura mecânica que faz com que os doces sejam dispensados. Vocês estão percebendo que a parte da eletrônica ela meio que é a mais fácil nesse projeto, né? A parte mecânica que, assim, realmente foi mais difícil para mim. Tanto que o circuito eletrônico ele é o mesmo desde a primeira máquina de doces. A gente já tinha validado quais eram os componentes e os blocos que a gente iria utilizar para fazer essa lógica funcionar. Mas a estrutura mecânica ela tem se modificado para ficar cada vez melhor, porque pelo menos para mim é uma grande dificuldade fazer essa parte mecânica. Se bem que agora eu estou trabalhando bastante, né? Porque eu não canso por falar isso, gente. Agora a gente tem uma impressora 3D aqui no laboratório. Então, assim, é quase que um compromisso para que eu evolua cada vez mais as estruturas mecânicas do meu projeto. Já coloquei aquele circuito energia T, sensor de luz e porta lógica notch. Agora eu vou colocar um fio aqui do lado. e aqui em cima vai ficar, então, o LED. Eu vou posicionar ele aqui de maneira que ele sempre fique em cima do sensor de luz, ó. Se eu tirar ele deixa eu apagar a luz aqui do cenário para vocês verem bem certinho ele funcionando, olha só. Está escuro e agora eu posso colocar o meu LED aqui, ó e ele sempre vai ficar iluminando o sensor de luz. Então, quando eu coloco a minha mão aqui aí sim eu interrompo essa luz que está vindo do LED. Eu posso botar um pouquinho de cola quente aqui no meu LED, ó. e eu vou ter bastante facilidade de empregar ele em outros objetos. O mais legal é que a cola quente ela não danifica os blocos. Então, tu pode colocar um pinguinho de cola quente e grudar os bloquinhos nas estruturas e vai dar tudo certo. Vai ficar muito bom. E ele vai ficar bem fixo ali também, né? E quando tu precisar é só tu arrancar, destacar e limpar o restinho de cola quente que está nos bloquinhos. Já prendi o meu LED aqui dentro ele está aqui posicionado em cima do sensor de luz e eu posso pegar outro fio colocar aqui na minha porta Lógica Note e vim aqui pra trás onde eu tenho o bloco motor. Vou dar um zoom aqui dentro pra vocês pra que vocês possam ver certinho como que está aqui dentro toda essa estrutura. E essa é a estrutura interna da máquina de doces. Aqui, então, eu posicionei o meu LED percebam que ele está aqui apontando pra baixo onde tem o buraquinho onde vai sair também as guloseimas. Então, esse buraquinho aqui ele é importante tanto pras coisas que eu quero dispensar caírem tanto pro feixe de luz ficar apontando pro meu sensor de luz. E aqui, então, eu tenho o bloco motor que está conectado no meu motor. Esse motor aqui ele tem uma estrutura muito legal. A gente utilizou uma tampinha de garrafa e uma mola. Essa mola aqui eu fiz com um arame. Eu comprei nessas casas de... essas lojas que vendem coisas pra construção. Eu comprei um rolo de arame e esse arame aqui eu consegui modelar ele. Então, eu utilizei um... Ah, foi o tubinho do meu sugador, ó. Eu enrolei ele aqui e utilizei ele como molde pra enrolar esse arame e deixar ele no formato de mola. De verdade, eu não sei se dá pra comprar as molas assim então meio que teve que ser um DIY mesmo. Mas caso tu esteja tentando replicar essa estrutura não saiba também como eu como encontrar essas molas vai nessas casas de locais de construção e pede por arame. É um material bem barato também. Então a tampinha tá no meu motor e a mola tá aqui. E quando eu interrompo o feixe de luz no sensor de luz olha só o que acontece com a mola. Essa daqui é a mesma estrutura utilizada em vending machines. Então eu posso colocar aqui um item na minha mola e se eu fizer essa mola se movimentar ela vai acabar trazendo o item pra frente. olha só e ele é dispensado. E agora eu posso encher de doces os espacinhos da minha mola e sempre que eu colocar a mão um doce vai ser dispensado. Ela é um pouquinho agressiva ela às vezes só joga o doce em ti normalmente o doce não é gentilmente posicionado na sua mão sim mas como eu falei pra vocês ela é uma máquina que vomita doces ninguém disse que ela precisava ser sensível e delicada ela tem o seu jeitinho é o jeitão dela né é o jeitão dela né meu povo é o jeitão dela e não necessariamente ela precisa ser uma máquina de doces tu pode colocar outros itens ali como por exemplo sachês de chá e daí tu pode ser uma pessoa mais saudável né tu pode colocar os sachês do seu chá favorito ou sortidos aqui dentro da máquina de doces e pedir pra que ela te dispense na verdade ela dispensou bem melhor o sachê de chá do que os doces né ela é meio agressiva com os doces ó veio o duplo stonks então meu povo eu tô muito feliz de registrar esse projeto da máquina de doces com vocês porque é um projeto que a gente não fez só uma vez e ele foi bem na verdade difícil até a gente encontrar essa forma de fazer e esse esse sistema da vending machine foram muitas lives onde a gente esteve conversando e que a gente procurava diversas referências pra encontrar e fazer essa versão aqui da máquina de doces eu sinto no meu coração de que essa não vai ser a última versão porque eu gostaria muito de fazer uma máquina de doces muito poderosa pro Halloween desse ano e que eu pudesse colocar muitos doces ali dentro e que eles fossem dispensados e queria muito poder deixar de novo na frente da minha porta essa máquina de doces essa versão melhorada da máquina de doces pra que as crianças pudessem receber doces nesse Halloween de uma maneira mais segura sem contato humano e também mais preguiçosa de minha parte então tu pode deixar aqui nos comentários se tu já viu algum projeto de máquina de doces que realmente funcionasse muito bem ou se tu tem alguma ideia de como que ela pode ser construída a gente tem até outubro pra construir essa super máquina de doces essa ultimate final stonks game changing candy machine que vai ser a meio que a mais poderosa possível não essa daqui o motivo dessa daqui ainda não ser essa máquina de doces é porque a molinha é muito pequena e eu só tenho alguns doces para dispensar ali eu posso dispensar no máximo seis doces com essa máquina e eu quero realmente deixar ela a noite inteira distribuindo doces então é isso aí eu espero que eu tenha compartilhado um projeto legal com vocês hoje e que vocês tenham percebido que os componentes eletrônicos por si só já são extremamente poderosos e a programação ela vem para trazer um nível a mais a tudo isso daqui mas que dá para construir circuitos eletrônicos bem inteligentes só utilizando os componentes eletrônicos e é isso eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau agora eu vou comer docinho